Você acabou de comprar um drone e já pensa em jogar ele pra cima e começar a voar? Não faça isso, pois você irá precisar preparar algumas coisas. Vou te mostrar o básico sobre o Mini 3 Pro da GDI, para você poder pegar um e voar. Eu comprei um drone pelo AliExpress e acabei de receber. Vou fazer um box no estalar de Deus. Pronto, vem pouca coisa dentro da caixa. O drone, o controle, um cabo USB tipo C, um conjunto extra de hélice, uma chave Philips e um manual. O vendedor me mandou, gratuitamente, um carregador e um cartão de memória de 256GB. Antes de mais nada, retire as etiquetas. Esses adesivos em volta da câmera. E esses amorcedores em volta do gimbal. Abra o drone, dois braços abrem para a frente e dois giram. Para ativar a bateria, será necessário dar uma carga completa nela. Aproveite e carregue também o controle. Se o seu controle for sem tela, você deve usar seu celular. Entre no site da DJI e baixe o aplicativo DJI Fly. Após instalar o aplicativo, faça o cadastro e atualize o firmware. Às vezes, a versão de instalação não é a última versão disponível. Quando tudo estiver carregado, coloque os pinos do controle. Coloque o drone sob uma superfície plana, aperte rapidamente o botão e depois segure, apertando por alguns segundos. Ele vai emitir alguns ruídos, fazer um pequeno movimento com os motores e estará ligado. Primeira observação importante. Não decole o drone dentro de casa. Provavelmente, você não tem habilidade para controlar o drone e sem o sinal de satélite, ele poderá se chocar com objetos e, na pior das hipóteses, com pessoas. Se o seu controle for sem tela, conecte o seu celular e abra o aplicativo da DJI. Depois de ligar o drone, repita o procedimento para ligar o controle. Eles irão fazer conexão automaticamente. Conecte o controle com Wi-Fi para poder receber a atualização. Faça o cadastro na DJI para ativar o aplicativo. Veja se há atualizações e atualize os firmware do controle e do drone. Se houver atualizações, o aplicativo baixará o arquivo e fará as atualizações automaticamente. Tome cuidado para não desligar os aparelhos durante esse processo e somente atualize o sistema com as baterias totalmente carregadas. Pronto para voar? Ainda não. Você precisa fazer as configurações de segurança antes de voar. Definir parâmetros para a volta segura do aparelho e calibrar os instrumentos. Primeiro o controle. Abra as configurações e calibre o controle. Depois, calibre a bússola e a unidade de inércia do drone. Abra o aplicativo, vá em voar e toque nos três pontinhos no canto superior direito da tela. Em configurações do aplicativo, vá até a aba segurança. Toque em calibrar a bússola. Basta tocar iniciar e girar o drone sobre o próprio eixo. Primeiro 360 graus na horizontal. Depois, coloque o drone com a câmera para cima e também realize um giro de 360 graus. Se tudo estiver ok, o aplicativo irá informar que a calibração está concluída. Depois, precisa calibrar a IMU ou Unidade de Medição de Inércia. Sem desligar o aparelho, feche os braços e coloque ele de lado sobre uma superfície plana. Detalhes do drone antes de voar. Verifique se as hélices estão fixas no lugar e não estão encabaladas. Certifique-se de ter tirado o protetor do gimbal. As áreas do drone são diferentes e cada jogo tem marcações de suas posições específicas. Se precisar fazer alguma substituição, o jogo todo deve ser substituído e deve-se observar a posição correta de cada uma. Tal como nas versões anteriores, o DJI Mini 3 Pro tem sensores óticos na parte de baixo do drone que ajudam a posicionar o aparelho em relação ao solo. Para funcionar corretamente, há necessidade de luz e o solo não pode ter padrões uniformes e contínuos ou repetitivos, pois isso inviabiliza o perfeito funcionamento desses sensores. Tem quatro sensores anti-colisão, que são novidades nos drones da série Mini. Dois para frente e dois para trás. Então, quando estiver voando para o lado, esses sensores não estarão atuando. Lembre-se que fios de energia e galhos finos não são visíveis para os sensores. Por isso, evite sobrevoar redes elétricas e árvores. Agora, o voo propriamente dito. Verifique as condições do tempo. Não voe com vento ou chuva. Procure um lugar aberto, sem pessoas, animais, pássaros, árvores e fios elétricos em volta. Quando iniciar, o aplicativo irá oferecer para fazer um pequeno treino para iniciantes. Eu recomendo fortemente que você faça. Evite também os smart chutes oferecidos pela DJI, pois se você não souber calcular a rota de voo, o drone poderá se chocar com obstáculos. Eu quase derrubei o Mini 2 dessa forma. Estando pronto para voar, clique nos três pontinhos e verifique se a detecção de obstáculo está ativa. Escolha uma das opções. Pode ser parar quando detectar um obstáculo, contornar o obstáculo ou desligado. Sugiro contornar o obstáculo. Pois o drone irá te ajudar nesse início de pilotagem. Observe que, caso você coloque a câmera para filmar em 4K e 60fps, o drone perderá a capacidade de desviar obstáculos. Nesse caso, ele simplesmente irá parar caso chegue perto de um obstáculo e não vai contornar o mesmo automaticamente. Por isso, mantém a filmagem em 4K a 30fps, ou menor, para poder desfrutar do desvio automático de obstáculos. Depois tem as configurações de altura máxima de voo, a distância máxima que o drone poderá se afastar do controle. E por último, mas não menos importante, a altura de retorno em caso de falha, a comunicação entre o drone e o controle. Inicialmente, 120 metros é suficiente e você não deve voar a mais de 500 metros do controle pela legislação brasileira. Retorno automático é uma programação para uma situação de emergência, em que o drone deve assumir algum procedimento caso perca o sinal com o controle. Ele pode parar e ficar voando no mesmo lugar. Se você não conseguir estabelecer o contato com o aparelho, ele ficará voando no mesmo lugar até cair. Por isso, o retorno automático é importante. Dessa forma, em caso de perda de sinal, o drone irá subir para a altura programada e irá retornar para o último ponto de retorno configurado. Se você mudar de posição e quiser que o drone volte exatamente para onde você está, fique atento a isso. Verifique se a bateria está cheia, se o sinal entre o controle e o drone estão fortes, se o número de satélites disponível é suficiente para o voo. O mínimo são 12 satélites. No controle tem 3 modos de voo, cinemático, normal e esportivo. No modo cinemático, o drone fará movimentos lentos para captar vídeos da forma mais estável possível. No normal, ele voará em velocidade normal. No modo esportivo, ele voará de forma mais rápida e também desligará os sensores de colisão. Só usa esse modo quando tiver habilidade para voar sem auxílio dos sensores. Quando você estiver fazendo algum movimento e estiver inseguro sobre o que está fazendo, basta largar os controles que o drone irá parar no mesmo lugar e ficará aguardando seu próximo comando. Caso não possa ou não saiba trazer o drone de volta, basta apertar o Return to Home, que ele subirá até a altura que você escolheu, retornará ao lugar de decolagem e pousará sozinho. Observe-se avisos de advertência na tela. Se houver, resolva o problema antes de voar, pois levantar o drone com avisos ativos pode provocar a queda do aparelho. Não confie totalmente nos sensores para voar. Olhe para cima e para os lados para ver se há algum obstáculo e se tiver, evite mandar o drone em direção a ele. Os sensores do drone poderão não perceber obstáculos muito finos, como cabos e galhos. O controle do gimbal permite fazer zoom com a câmera, aproximando objetos que estão à distância. Só que esta aplicação é digital e não ótica, então na verdade o drone está cortando um pedaço do quadro e esticando ele na tela. Você pode ignorar esse comando, filmar como queira e depois ampliar no computador que o resultado será o mesmo. Se voar sem ter satélites o suficiente, ele irá determinar o ponto de retorno quando atingir o número mínimo de satélites e poderá fixar um ponto de retorno bem longe de você. Então, para confirmar, assim que decolar, fixe o ponto de retorno novamente. O manípulo da esquerda serve para subir e descer o drone, ser movimentado para frente e para trás. Para os lados, o drone irá girar sobre o próprio eixo, na direção que você movimentar. O manípulo da direita leva o drone a fazer movimentos para frente, para trás e para os lados. Esta parte é muito simples e com alguns minutos de voo você terá decorado. Para ligar e desligar os motores, você deverá colocar os controles para dentro e para baixo. Nunca dê esse comando em voo, pois o drone irá desligar os motores e cairá como uma pedra. A dificuldade são movimentos combinados, em que se gira ou sobe o drone ao mesmo tempo que faz com que ele se movimente para um dos lados. Não tenha pressa, comece com um movimento simples e depois que dominar esses movimentos, você poderá fazer voos de forma segura. Para voltar o drone, você pode acionar o comando return to home ou trazer o drone para perto e pousá-lo manualmente. Quando estiver sob uma superfície planilímpica, basta acionar o controle esquerdo para baixo que o drone irá descer, centralizar a câmera e desligar os motores. Se você quiser saber mais sobre tecnologia, veja esse vídeo ou siga essa playlist e não se esqueça de se inscrever no canal.